Fátima Bernardes e Ana Maria Braga tem rixa exposta e a apresentadora do Mais Você Tem Reação Inacreditável Ana Maria Braga ficou bastante sentida quando Fátima Bernardes estreou seu programa nas manhãs da Globo. A certa inveja que a apresentadora do Mais Você Sentiu, fez com que ela passasse um pouco dos limites. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Fátima Bernardes, assim quando começou o encontro, mexeu com o ego de muita gente na Globo. Aparentemente, Ana Maria Braga foi uma dessas pessoas. De acordo com informações da colunista Fabiola Reiperte, apresentadora do Mais Você Não Gostou do fato da emissora colocar a ex-jornal nacional para apresentar um programa na parte da manhã. Fátima Bernardes e Ana Maria Braga tem rixa exposta e a apresentadora do Mais Você Tem Reação Inacreditável na época dessa polêmica toda. O programa Encontro com Fátima Bernardes meio que batia de frente com o Mais Você, pois os assuntos tratados eram parecidos. Por causa disso, Ana Maria ficou com medo de perder espaço na Globo. Goiás News Notícias, deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. A loira fugia da imprensa na época, pois sabia que iriam perguntar do novo programa de Fátima. Ela não queria tocar no assunto. Certa vez, em um evento público, Juliana Paz e Ana Maria iriam apresentar a atração. A atriz disse que iria dar entrevistas tranquilamente. Já a apresentadora, preferiu ficar mais na dela e não dar espaço para perguntas que não agradassem. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.